Bom dia, turminha! Hoje é quarta-feira e a nossa aula de hoje será de matemática. Vamos continuar falando sobre as figuras geométricas planas, que é o círculo, o triângulo, o retângulo, o quadrado, que vocês já conhecem. Tia Marcele precisa que vocês abram o livro de matemática de vocês na página 8. Livro de matemática, página 8. E vocês terão um desafio aqui, na verdade, dois. Quando vocês abrirem, vocês vão chegar na atividade 5, que está escrito assim. As figuras foram recortadas e colocadas na mesa, uma sobre a outra. Observe a sequência em que elas foram recortadas e colocadas sobre a mesa. Então, aqui na número 5, nós temos a pessoa cortou várias figuras geométricas planas. Ela botou em cima de uma mesa. Primeiro, ela colocou o quadrado, depois ela colocou o retângulo, depois o triângulo e, por último, o círculo. E aí, vocês terão três perguntas para responder. Letra A. Qual foi a primeira figura recortada? Você vai colocar. Triângulo, quadrado, retângulo, a resposta correta. Letra B. Qual foi a última figura recortada? Você vai colocar aqui. Qual foi a penúltima figura recortada? Então, muito simples. Vocês terão que responder essas três perguntas. Depois, tem o primeiro desafio. Nesse desafio, você vai precisar de lápis de cor. Você precisa pintar esse desenho seguindo a ordem dessa legendinha aqui com as cores. Então, vamos prestar atenção. Desafio, observe a composição geométrica a seguir e pinte de acordo com as cores indicadas. Vermelho, todos os triângulos serão vermelho. Azul, os quadrados. Amarelos, figuras que têm quatro lados que não são quadrados. Tem uma figura aqui que lembra um triângulo, mas ela não é um triângulo porque o triângulo tem três lados e ela tem quatro. Então, essa figura precisa ser pintada de amarela e a figura central da composição geométrica é verde. Então, a figura do meio aqui, que parece uma estrela, é verde. E vocês vão seguir a legenda e pintar todas as formas geométricas planas que aparecem aqui. Tudo bem? Depois tem... Agora, responda. Quantos quadrados há nessa composição? Quantos quadrados há nesse desenho? Você vai colocar aqui para a tia. Letra B. Quantos triângulos? Você vai colocar o número aqui para mim. Por último, muitos artistas utilizam figuras geométricas planas em suas obras de arte. A obra de arte representada a seguir é do pintor Luiz Sacilotto, de 1924 a 2023. Ele utilizou figuras geométricas planas em sua composição. Na página 9, tem a obra de arte que esse pintor fez. Olha só. Ele usou várias figuras planas, geométricas planas, e algumas que não são figuras geométricas planas, porque elas são meio retorcidas, assim, tem umas ondas. Mas, na sua maioria, ele usou várias figuras geométricas planas. Vocês vão observar essa pintura e vão responder as perguntas aqui embaixo, também da mesma forma. Turma, de acordo com a obra de arte, responda. Quantos triângulos o artista usou na composição desse quadro? Quantos triângulos ele usou aqui? Turma, eu tenho triângulos divididos aqui. Em cada uma dessas divisões, eu tenho 10 triângulos. Tá legal? Só para ajudar. Essas linhas aqui, cada uma delas é um triângulo. Então, tem 10 e tem 10 aqui. Só para ajudar vocês na hora de contar os triângulos, que é o que tem mais. Quantos triângulos o artista usou na composição dos quadros? Vocês precisam contar e colocar o número. Quantos quadrados há nesse quadro? Turma, não confunda quadrado com retângulo. É parecido, mas não é a mesma coisa. Então, bastante cuidado. Na letra Z, tá assim. Além dos quadrados e triângulos, que outras figuras geométricas planas o artista usou em sua composição? Tem outras figuras aqui que não são nem quadrados, nem triângulos e nem retângulos. Elas são meio retorcidas, meio onduladas. Então, aqui está perguntando quais são as outras figuras geométricas que ele usou, além do triângulo e do quadrado. Bastante atenção. Nossa atividade do livro para aqui na página 9. Depois que vocês terminaram essa atividade, vocês vão fazer uma atividade de folhinha, que a Tia Marcele mandou para vocês também. Só que essa é de arm e efetue. Tem várias contas, tanto de mais como contas de menos. Vocês precisam armar as continhas em pé e colocar os resultados. Então, temos duas atividades. Atividades do livro e atividades da folhinha. Sexta-feira, a Tia Marcele vai corrigir essa atividade junto com vocês na nossa aula online ao vivo, tá bom? Hoje, nossa aula para por aqui. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham para realizar as atividades, é só vocês me mandarem mensagem. Pode, pode me ligar, tá bom? Um beijão para vocês e até amanhã na nossa aula. Tchau!